E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos na Namorada Perfeita aqui, galera, juntamente com vocês. Voltou no dia 11 e perfeitamente perfeito pra cuidar dos nossos bichinhos, pra fazer tudo que a gente mais precisa aqui, que é colher as batatas doces. Eu joguei um pouco, eu tinha parado lá no dia 6, se não me engano, junto com vocês, né? Mas eu decidi jogar um pouquinho mais e eu já usei o Mistril, ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês depois que eu colher todas essas batatas doces, que nasceu de novo, né, mano? Nasceu muita batata doce, já tô com 119 mil de dinheiro, mil reais. Eu vou falar reais, mano. Na verdade é gold, né? Mas eu vou falar reais. E, caras, batata doce é um esquema aqui, vocês ganham muita grana com essa batatita doce, galera. E sério, prestem atenção nesse vídeo. Se esse vídeo bater 3... Não, não. 4 mil likes nesse vídeo, eu disponibilizo o modpack da namorada perfeita. Sério, e eu sei que vocês querem muito esse modpack da namorada perfeita. Sério, vocês querem demais e juntamente com a tradução, galera. Mano, sério, se vocês querem isso, por favor, 4 mil likes nesse vídeo agora, mano. Você que nunca deu like no vídeo, mas quer jogar esse modpack aqui junto com um amigo seu, porque ele tá multiplayer, ok? Junto com um amigo seu, outra coisa do tipo. Mano, simplesmente mete o louco e já deixa o seu like. Se tu não conseguir, quer dizer, se não tiver com... Se tiver com pouco like, peça pro seu amigo dar like no vídeo. E, mano, mostra esse vídeo pra todo mundo. Fala assim, nossa, mano, essa daqui é a melhor série de Minecraft do YouTube. Nossa, aqueles, né? Mas mesmo assim, galera, sério, mostra essa série aqui pro amigo de vocês. O canal tá quase batendo 700 mil inscritos, velho. É esse ano que a gente chega a um milhão, hein, galera? Será, mano? Vamos ver. E, beleza, eu tô colhendo aqui. Eu nem sabia... Eu até tô colhendo junto com vocês. Normalmente eu colho sozinho, né, velho? Pra não ficar mostrando essa coisa chata pra vocês. Mas como eu tava falando loucamente, vamos que vamos, né? Outra coisa, desculpa pelo barulho, como sempre, né? Hoje está chovendo aqui em Criciúma e o barulho dos carros nas poças d'água é horrível. Desculpa, gente. Bom, mas tudo bem. Peguei todas as batatas doces. Eu vou fazer o seguinte. Vou encher o meu mistril aqui e vou mostrar pra vocês de quantos ele vai molhar. Ó, vamos colocar mais ou menos aqui. Nossa Senhora, mano. 3, 4, 5... 5 por 5, galera. Nossa, que delícia, velho. 5 por 5, ele água tudo, mano. Nossa, adorei. Não, 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 não. Adorei isso aqui, mano. Que que... Ai, faltou água. Que engenhoca incrível, mano. Adoro a do Admistril. Agora só falta o quê da Admistril? Olha só, falta arregador Curse. Só que eu não sei como é que eu pego isso daqui, mano. Porque no... No fórum desse modpack, eles não falam. Eles não falam direito sobre o modpack, sabe? Tipo, eles estão nem aí, mano. O cara só soltou o modpack e falou assim. Não, agora vocês se viram. Mas, mano, sério. Eu não entendo muito desse modpack porque os caras não falam direito, velho. Da... Do modpack nem nada, velho. Uma pena, né, velho? Deveria ser mais atualizado essas coisas. Mas olha só, mano. Como colocar água aqui é Rapidex, mano. Meu Deus do céu, mano. Que delicinha. Ah, beleza. Caraca, deu bastante. Batata doce hoje, né? Ah, temos que cuidar das nossas ovelhinhas. Ovelhinha não, né? Das nossas galinhas. Em vez disso, cuidar das galinhas. Eu tenho que comprar uma coisa aqui. Porque eu machuquei demais as minhas galinhas, velho. Porque eu não fiz o teto ali. O burro aqui não fez. Ah, não. Hoje ela não trabalha. O teto ali, ele simplesmente... Se eu tiro a galinha da minha cabeça de uma parte ali, galera. Simplesmente ele buga, velho. Ela vem aqui pra cima. Aí eu tento trazer as bichinhas pra cá e elas acabam morrendo. Quer dizer, levando dano. Então, eu tenho que pegar elas aqui, ó. E soltar bem no meio, velho. O que é muito ruim. Mas tudo bem. Olha, ovos! Beleza. Tu já foi? Ok. Ah, eu coloquei um ovo aqui, mano. Porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou usar incubador aqui. Ok. A incubadora tá funcionando aqui. E daqui a alguns dias vai nascer um pintinho aqui. Então, vamos pegar esses outros ovos aqui. Vamos colocar aqui. Ok. Perfeito. E vamos dormir, né, galera. A gente já fez tudo. Já tinha que fazer tudo daqui da vida. Da nossa vila. A nossa vila tá ficando linda, né, velho. Eu sei, mano. A nossa vila tá ficando um orgulho, né. Ah, outra coisa também que eu tenho que correr lá pra esse cara, mano. Antes que dê 16 horas. Que é 16 horas que ele fecha? Não, é 15 horas, eu acho. Ó. Lamento dizer, mas dois dias. Eu coloquei o meu hammer, né. A minha... Aqui, o meu martelo. Pra virar martelo de mistril. Cara, eu queria muito saber como é que eu faço o martelo amaldiçoado, mano. Será que o martelo amaldiçoado é quando eu chego até o final? Tipo, dá 100% aqui? Tá 35. Vamos tentar ver no que vai dar, mano. Beleza. Vamos dormir aqui. E vamos passar mais um dia. A gente faz as coisas ali com a nossa cambuquinha de água de mistril. Pra ver se... Ah, droga. Tá. Poxa, será que eu consigo mesmo assim? Não. Mas aqui do ladinho eu consigo. Beleza, então. Deixa eu pegar essas batatas doces que não nasceram aqui. E a água aqui do outro lado também. Perfeito. O bom daqui, que tá chovendo no caso, é que eu não preciso cuidar da nossa lavoura, né. Mas é ruim ao mesmo tempo, porque eu queria testar o nosso mistril, né, mano. Tá 39% e ele demora. Opa. Tá precisando de comida as bichinhas aqui. Vou colocar comida pra caramba aqui, né. Que essas fetes daqui comem, né, velho. Incrível. Vamos tirar o leitinho da nossa vaca. Perfeito. O nosso leite da vaca, mano, ainda está esmal, né, velho. Eu não sei como é que eu aumento isso daqui. Sério mesmo. Bom, vamos lá. Vamos fazer todas as coisinhas aqui, bonitinho, tudo mais. Vamos colocar aqui. Outra coisa, galera, que eu tô pensando, que pra ter mais um animalzinho, né, no caso um bebê, eu acho que eu tenho que ter mais uma vaquinha. Eu vou comprar uma vaquinha, mas não hoje, porque tá chovendo. Aí ela já iria tomar chuva e ela iria diminuir um coração, provavelmente. Ou metade, né, de afeto por mim. Então, eu prefiro comprar amanhã. Vamos lá, todos vocês. Ah, pensei que já tava lá em cima da casa de novo. Ok, a incubadora tá dando certo ali, mas os ovinhos estão demorando muito pra vir. O que é meio ruim, porque não é muito legal, não. Mas tudo bem, a gente vai dormir aqui. Vamos aproveitar, né, pra... Ah, pensei que as bichinhas tinham saído. Vamos aproveitar que tá chovendo, que a gente não precisa cuidar da lavoura. E aí, tudo bem? Eu vou pegar um clawfish indescritível, eu prometo. Oxi, o que é isso aqui? Que estranho, aquele ali, ele não traduziu direito, aí deu uma bugada. Olha só que bizarro, velho. Mas beleza, galera. Você que gosta da série A Namorada Perfeita, por favor, sério, deixa o seu like aqui. Nossa. Deixa o seu like, que vai ajudar muito aqui. Por favor, sério. Já deixa o seu like aí. Já senta o seu like aí nesse vídeo. Porque, mano, essa série aqui vai continuar no canal por muito, muito tempo. E se vocês querem também, né, o modpack da série, ou só esse modpack aqui, quer dizer, só esse mod aqui que eu uso, né, que eu mais uso aqui. Por favor, avalia o vídeo, mano, que eu vou trazer no próximo episódio o vídeo da Namorada Perfeita. Quer dizer, do modpack da Namorada Perfeita, beleza? O pessoal pediu por vídeos mais longos, né, então eu não vou pausar aqui enquanto eu pego essas coisas, mano. Ah, tá um calor desgracento aqui em Criciúma, mano, sendo que ainda tá chovendo, né, velho. É incrível, mano. Tá chovendo pra caramba, quer dizer, só hoje, né, começou a chover do nada, né, mano. Aquele negócio de chuva do calorzinho, né, do chura do, chura do, chura é ótimo, né. Chuva do verão, né, que ninguém pede, mas chove. É, mas a gente tem que aceitar, né, velho, a gente tem que aceitar. Ah, beleza, vamos... aqui já tá pronto? Não, né, nunca tá pronto isso aqui. Isso aqui demora pra ficar pronto, né, esse meu negócio verde ali, a grama, né, que eu acho que nem é muito útil, velho, ela é só útil porque, tipo, ela nasce em todas as estações. Então ela é mais ou menos útil, né, vamos dizer por assim. Ah, beleza, vamos catar todas essas batatas doces porque já deu um bom dinheiro ali, ó, 150 mil. E pra que, Stux, mais dinheiro, sendo que tu não tem mais coisas pra construir? Galera, o que a gente vai focar agora é na nossa casa e nos animais, né, no nosso curral e tudo mais. O que eu tô pensando em fazer é aumentar a casinha das vaquinhas. Eu não sei pra onde, sinceramente, eu não sei pra onde porque, tipo, não tem mais lugar aqui. Eu gostaria de fazer minha lavoura um pouquinho mais pra lá. Desculpa pelo barulho, gente. Ah, eu gostaria de fazer minha lavoura um pouquinho mais pra lá porque é um lugar que tá livre, né. Olha só, tá livre pra lá. Então eu tava pensando em tirar essa lavoura daqui e colocar em outro lugar novamente, né, fazer isso de novo. Ah, beleza. Vamos lá, colocar água aqui nesse bichinho aqui e vamos ver quanto já tá. Tá 42, espero que já dê o suficiente. Vamos ver se ele vai virar do demo, né, tipo, aquela lá do capirote. Como é que é o nome mesmo? É amaldiçoado, mano. Vamos ver como é que funciona esse amaldiçoado, mano. Eu quero ver, mano. Será que ele vai mais longe? Tipo, esse daqui é 5x5. Eu fico imaginando um amaldiçoado, mano. Deve ser, tipo, o gigante. Um amaldiçoado será que ferra a nossa plantação, galera? Hum, tem que pensar, né, velho? Um amaldiçoado e o martelo abençoado, eu não sei como é que faz. Nem o martelo mítico. Eu sei que o abençoado, quer dizer, o martelo de bichado ali, né, como é que é o nome? Amaldiçoado. Eu sei que o cara lá da igreja, ele pode arrumar pra gente, né? De graça, parece. Ou com alguns coins, eu não me lembro. Ó, 68%. Acho que na próxima vez a gente já consegue. Então vamos dormir, né? A gente já cuidou de tudo isso daqui. Tá ótimo, tá lindo. Então a gente vai dormir aqui e já volta, gente. Tá ok, gente. Dormimos aqui. Foi uma boa noite. E, ah, muitas pessoas falam que isso é porque você não coloca armadura ou porque você joga só no easy, porque fica mais fácil pra gente, né? Tudo bem. Eu gosto mais também de jogar no easy. Olha só, a gente tem um ovão, mano. Eu acho que eu vou fecundar esse bicho aqui, mano. Sério, imagina a galinha que vai entrar nesse maluco aqui. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos continuar fazendo as coisinhas aqui pra gente. E, beleza. Tem um mistério. Eita, preula. Que preula é essa aqui? Não precisa mais, mano. De onde que eu peguei isso aqui? Ah, não preciso mais de ajuda. Me encontre na prefeitura. What the fuck, mano? What the fuck, velho? Não tô entendendo mais nada, mano. Sério, o que que... Não preciso mais de ajuda. Me encontre na prefeitura. Mano, eu tô abismado, mano, com esse negócio aqui, velho. Não tô entendendo mais preula nenhuma. Mas, beleza. Vamos depois ir lá na prefeitura, né? Que é lá naquela casa de lá. Vamos só depois, né? Agora a gente vai encher o mistério aqui. Vai ver se isso daqui vai ser uma coisa boa, né? Vamos colocar água aqui. Que é bem rápido. Olha só que absurdo, mano. 75, mano. Será que ele vai virar amaldiçoado agora, mano? Caraca, eu espero muito que ele vire amaldiçoado, mano. Pra depois a gente fazer o abençoado? Abençoado, isso. Caraca, hein, Succo? Você tá bem louco das ideias, né? Tá esquecendo de tudo aí, ô bichão? 85%, galera. Vamos ver. Ali embaixo eu acho que já vai dar 100%, né? 88. Vai dar, galera. Beleza. Ah, não. Ok. Vamos pegar água aqui. 92, galera. Vai dar sim. Vai dar sim. E? Ai, 98. Não acredito, mano. Não. Ah, não acredito, mano. Só amanhã pra gente conseguir ver, velho. Ou não, né? Ou a gente vem aqui, ó. Vem aqui e pega uma... Uma... Uma roll mesmo. E faz bem aqui, ó, velho. Bem lazarento mesmo, mano. Bem perturbado das ideias. E coloca aqui, ó. Depois a gente só passa... Só pula em cima pra depois ficar normal, né, mano? Mas beleza. Vamos colocar aqui. 99. Ai, meu Deus do céu, mano. Que agonia, velho. Agora a gente pula aqui, né, novamente pro bichão voltar ao normal. E agora, depois do 99, eu espero realmente que vire amaldiçoado, mano. Porque eu quero ver como é que vai funcionar isso aqui. Sério, mano. Imagina se esse negócio virar amaldiçoado, mano. Pouco louco, mano. Pouco bichado que vai ser isso. Bichado é ótimo, né? Pouco louco que vai ser isso aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer isso daqui. Ok. Eu acho que agora vai, né? Ok. 100%. Ué. E agora, mano? Ah, eu já sei. Eu vou naquele cara ali, ó, do blacksmith, né, mano? Pra ver se a gente consegue ver a próxima up dele, né? Mas antes a gente vai lá na prefeitura. Eu quero ver o que vai ser lá na prefeitura. O que me espera lá, na verdade, né? Outra coisa também é que a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos. Então vamos cuidar aqui rapidão. Dar um cheiro aqui neles. Ok. Tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos tirar o leitinho da vaca, que é ótimo. Vamos colocar essas coisinhas aqui. Vamos dar um cheiro novamente neles. E perfeito. Está lindo. Tem comida. Vamos cuidar das nossas galinhas também. Antes disso, a gente tem que ir lá pegar um negocinho, né? Pra comprar umas coisinhas pra nossas galinhas. E depois, sim, a gente vai na prefeitura, mano. Ver o que aconteceu, velho. Porque a gente está precisando ver o que deu lá, velho. Mas beleza. Vamos comprar isso aqui. E tratar galinha. Tratar galinha com isso aqui. E aquilo ali é só tratar. Vai entender, né, velho? Mas tudo bem. Já compramos bastante disso daqui. E é uma grana, né, velho? E no próximo episódio, a gente já também compra um negocinho pra tratar a vaca, né, velho? Que a gente está precisando. Ok. Vamos colocar ela aqui. Ela aqui. Olha só. Eles estão colocando ovinhos. O que é muito bom. Beleza. E agora a gente vai tratar as bichinhas. Vamos colocar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui em ti. E uma aqui. Beleza. Está perfeito. Está tudo certinho. Vamos alimentar mais essa daqui que está precisando. E agora vamos lá na prefeitura, galera. Ver o que nos espera lá, velho. Vamos ver. Mano, sério? Eu estou agoniado, velho. O que vocês acham que é, mano? Eu não sei o que pode ser aqui não, velho. Mas tudo bem. Ah, vamos ver. Olá, tudo bem? Essa é a minha cidade. Tudo bem. Essa daqui é a minha cidade. Vamos ver alguma coisa por aqui. Ah, essas portas são todas bugadas, mano. Eu estou ficando meio tonto também, velho. Meu Deus do céu, velho. Quem é tu, mano? Eu estou ficando meio tonto também, velho. Eu estou ficando meio tonto também, velho. Legenda por Sônia Ruberti